Oi gente, tudo bem? Gente, vim aqui rapidinho, não ia gravar vídeo hoje, por isso que eu estou gravando com as mãos, porque eu nem me arrumei, mas eu não posso deixar vocês sem esse aviso, né? Hoje é 4 do 4, ou seja, promoção do Shopee. As lojas botam os produtos mais barato e também o Shopee libera diversos cupons. Se o seu cupom de frete grátis acabou, Shopee libera mais cupons, Shopee libera cupom de desconto, às vezes de 20 reais, de 15 reais, dependendo do valor da sua compra, dependendo se você vai pagando o Pix, eles liberam também. Vai lá no Shopee, clica na parte de cupons e vai resgatando os seus cupons, que não aparece na parte do cupom não, você tem que clicar lá em cupons, quando você entra no Shopee, clica em cupons e aí vão aparecer todos os disponíveis, de você botar resgatar, 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 que aí quando você for fazer suas compras, ele vai aparecer na opção para você usar e aplicar na hora da compra. Mas vamos ao que interessa. Como sempre, muito maravilhoso, sempre pensando nos clientes, TB Cosméticos sempre participa das promoções do Shopee, tá? No Shopee, gente, eles vendem também de tanto que vocês pediram, porque eles têm site www.tbcosmedicos.com.br. São também muito atenciosos no WhatsApp e começaram a vender no Shopee porque vocês pediram, que vocês gostam da plataforma do Shopee. E além de vender no Shopee, eles ainda fazem parte, né? Porque não é toda loja que participa dessas promoções do Shopee, não, não é obrigado. Mas a TB Cosméticos participa, tá? E os perfumes estão, sim, na promoção hoje. Aproveita, cara, corre lá no Shopee, aproveita que tem cupom de frete, né? Muita gente não compra no site por conta do frete, mas no Shopee tem sempre cupom de frete, ainda mais hoje. E TB Cosméticos baixou os preços dos perfumes hoje, somente hoje, tá? Luma, amanhã não vai estar? Amanhã você vai lá, né, espertamente, dá uma olhada para ver se amanhã ainda vai estar. Que geralmente as lojas prorrogam até o dia seguinte, mas não é comum, assim, não é obrigado, na verdade. A promoção do Shopee é hoje, se as lojas quiserem permanecer até amanhã com a promoção, permanece. Se não quiser, não permanece, tá bom? Então, o ideal é que comprasse hoje, mas não conseguiu, só consegue amanhã. Vai na esperança, quem sabe amanhã vai estar na promoção também. E aí eu vou aproveitar para falar, né, uma coisa para vocês. Eu sei que tem muita gente que fica esperando para comprar. Por muitas vezes eu fiquei esperando para comprar algum importado. Não comprei, não parcelei. Quando eu fui atrás do importado para comprar, tinha saído de linha. Estava por mais de mil reais porque saiu de linha, né? E, ou então eu não achava mais para comprar. Então, aproveitem o momento. Aproveitem que eu aviso a vocês quando eu fico sabendo. Biscoito recheado vai sair de linha. Gente, vocês precisam experimentar esse perfume. Se você gosta de perfume do Gourbain, se você gosta de Pink Sugar, se você gosta de Gildolte, se você gosta de Vanilla, né, Vanilla Lace da Victoria's Secret, se você gosta dessa vibe adocicada, cheiro de sobremesa, você precisa ter esse aqui. O original desse perfume, que foi o perfume no qual eles se inspiraram, custa papo de três mil reais, que é o Vanilla Cake da marca Montale. É muito caro o Vanilla Cake da marca Montale. Custa mais de três mil. E esse perfume da TB Cosméticos, ele é inspirado nele, ficou igualzinho. É um cheiro de biscoito wafer, sabe? Você sente aquela baunilha muito gostosa envolvida por um chocolate com caramelo, sabe? Muito gostoso. É um cheiro único, um dos cheiros doces mais gostosos e impactantes da minha coleção. Vai sair de linha, eles têm poucas unidades no estoque. E quando acabar, eles já me falaram que não vão renovar o estoque. Então, aproveita. Tá esperando pra comprar o Barra de Chocolate também? Um dos poucos perfumes de chocolate que eu tenho que não são enjoativos. Ai, é difícil, gente. Olha, eu já experimentei muito perfume de chocolate e a maiorilha... E a maiorilha... E a maioria me embrulha o estômago. E olha que eu gosto de perfume doce, mas perfume de chocolate deve ser uma coisa difícil de fazer. Que a maioria é quase insuportável. Olha isso. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que ama perfume doce. Já esse aqui não é enjoativo. É muito delícia no ponto certo. Uma delícia projeta bem, mas a fragrância dele é uma fragrância muito equilibrada, que não ficou enjoativa. No frio, então, traz uma cremosidade deliciosa. Na Páscoa eu usei. Eu usei quando fui entregar as lembrancinhas de Páscoa lá na terapia das crianças. Super combinou. Ai, é muito bom ter um perfuminho desse em casa. Vocês não têm noção do que é um dia frio tomando um chocolatezinho quente e com o corpo perfumado com essa fragrância. É uma delícia. Ah, mas eu não gosto de ficar com cheiro de chocolate. Então, borrifa pela casa. Deixa o ambiente acolhedor, o ambiente mais quentinho com essa fragrância. Se quiser borrifar as duas juntas, melhor ainda. Elas se completam. Essa aqui eu sinto muito por vocês. A TB Cosméticos não me avisou com antecedência, então não deu tempo de avisar vocês. Mas já saiu de linha. Eu acho que não tem mais no estoque. Se tiver, tem um só. Tá? Então, essa fragrância aqui vocês não conseguem mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ficar sem. Quem comprou, guarde o seu a sete chaves. Porque nunca mais você vai encontrar um cheiro desse. Eu não conheço nada parecido. Ele se chama Bolo de Laranja. E na foto vem a foto de Bolo de Laranja, mas com muito chocolate. Uma barra de chocolate no fundo, a cauda de chocolate. Eu diria que esse perfume é Bolo de Chocolate. Com gotas de laranja. Porque o chocolate é o principal. A laranja você sente sim. Ele lembra muito o cheiro daquele Hushers. Eu acho que é Hushers. É de chocolate. Eu acho que é chocolate 70% com laranja. Já compraram no mercado? É um chocolate um pouco mais caro. Não é todo mundo que compra. Sem falar que não é chocolate ao leite. É um chocolate levemente amarguinho, né? Então, não sei se todo mundo compra dele. Mas se você já teve a oportunidade de pegar esse chocolate e tal, sente o cheiro dele. Quando você sente o cheiro desse perfume, parece que você está comendo esse chocolate. Sabe? Com laranja. Uma delícia. Uma combinação, nossa, sensacional. Não sei quem inventou essa combinação de chocolate com laranja, mas essa pessoa, nossa, inteligentíssima. Porque é uma combinação surreal de gostosa. E esse cheiro aqui é maravilhoso. Lembra muito bolo mesmo. Ah, é um cheiro de baunilha que Luma fala que lembra bolo. Não, tem cheiro de bolo mesmo. Parece que eu estou abrindo aqueles pacotes de bolo da Panko, da Plus Vita, sabe? De laranja, só que com muito chocolate por cima. Ai, é muito bom, gente. Ah, isso aqui é uma delícia. Uma delícia. E lembrando que perfumes não é só a opinião dos outros. Ah, sei lá o que as pessoas vão achar de eu estar andando por aí com cheiro de bolo. Meu amor, eu uso perfume em casa também, no meu Spa Day. Um cheiro que relaxa, um cheiro que me traz conforto. Com certeza eu vou fazer muitos vídeos de Spa Day. E vocês vão ver que em dias frios, essas fragrâncias que eu vou escolher. Que são fragrâncias que aquecem o corpo, dão uma sensação de aconchego. Não tem nada mais gostoso do que você sentir a casa com cheiro de... Quando você está fazendo um bolo, espalha pela casa aquele cheirinho de bolo no forno, quando ele está quase pronto. Não é delicioso? É isso, gente. É isso. Nem que seja para borrifar pela casa, mas é sensacional. Lembrando que não tem cheiro de aromatizador de ambiente. Eu digo perfumar a casa para dar aquela sensação de que está com bolo no forno. Aí que deixa o ambiente mais gostoso mesmo, sabe? O ideal é que você tenha um bolo em casa para comer, tá? Porque esses perfumes dão fome. Esse aqui, eles não me deram certeza se vai continuar, tá? Mas pelo que eu entendi, é certeza esses três saírem de linha, tá? Eles falaram até que alguns já saíram. Eu acho que foi o bolo de laranja. E o milkshake talvez saia de linha. Não é certeza ainda. Acho que o único que tem chance de continuar é o milkshake de morango. Que é um dos meus favoritos. Eu uso esse perfume quase todo dia. É um perfume, gente, que lembra Fini. Se você gosta daquele cheiro de pacotinho de bala Fini, quando você abre aquele pacotinho de dentadura, sabe? Dos ursinhos, você abriu e sentiu aquele cheiro bom e tal. Mas traz uma cremosidade. Parece que você pegou balas Fini, marshmallow, bateu no liquidificador junto com sorvete de creme. É isso. Delicioso. Dá para usar em qualquer ocasião, inclusive no calor. No calor pesado dá para usar? Dá para usar no calor pesado. Na TB Cosméticos também tem o sonho de algodão, que tem esse cheiro de algodão doce de uva. Foi o perfume que eu mais usei na minha gestação. Era praticamente o único que não me enjoava. E o cheiro de infância, que eu também usei muito na minha outra gestação. Quando eu fui ter Louise, eu fui com esse perfume para ter Louise no dia do parto. Levei o sonho de algodão na minha bolsa da maternidade. Esses dois perfumes me acompanharam muito durante as minhas gestações. Muito gostosos. Cheiro de infância me lembra cheiro de melissa com muito chiclete. Luma, qual é a diferença dele então para aquele cheiro de boneca da Borser, que você fala que é igualzinho melissa do Boticário? É que esse aqui é melissa com muito chiclete. É uma menina andando de melissa, mastigando chiclete. Nos outros eu não sinto chiclete, sinto só melissa, sabe? E o sonho de algodão é cheiro de algodão doce. Só que você coloca um pouquinho de uva. Não, coloca bastante uva e um pouquinho de framboesa. É mais ou menos isso. São deliciosos e também estão perigando sair de linha. Pelo que eu vi, toda linha Gourmand da TV Cosméticos tem chance de sair de linha. Esses aqui, certeza. Esses aqui, talvez. Na dúvida, eu garantiria. Ainda mais se vocês têm interesse em ter. Porque depois não vai ter mais chance. Depois não vem pedir para eu vender o meu, que eu não vou vender não. Mas não são só eles que vão estar na promoção. Olha gente, Pink Beer é maravilhoso. Pink Bear. Eu sempre falo errado. Beer é cerveja. Pink Bear. Carol que me ensinou, tá? Minha sobrinha. Esse aqui é inspirado no Moschino Toy 2 Bubble Gun. Que é este perfume aqui. Eu não gasto mais o meu original. Porque eu tenho o inspirado da TV Cosméticos. Incrível. Com ótima fixação. Tem a linha Balada. Que eu já fiz vários vídeos. E são incríveis também. Tinha algum da linha Balada que estava em falta. Já voltou. Já está disponível de novo. Carol 15 é um dos melhores inspirados no Good Girl da Carolina Herrera. Um dos melhores. Sério. E com melhor fixação. Então se você gosta desse salto alto e ainda não conseguiu comprar porque é caro. Carol 15, meu amor. Veio para te fazer dar gargalhadas de felicidade. Porque é igualzinho. E é uma bomba de fixação. Os perfumes da TV Cosméticos podem falar o que for. Menos que eles não são similares aos originais que eles se inspiraram. Porque são sim idênticos e por sinal eu sempre testo antes deles lançarem. Vou ajudando aí na criação. E fixação. Fixam, grudam no osso. Vamos lá. Ai meu Deus. Primavera da TV Cosméticos. Vocês sabem que vai sair de linha também. Com cheiro do Flower by Kenzo. Eu acho uma pena. Uma pena real. Porque tem muito inspirado no Flower by Kenzo por aí. Mas nenhum chega aos pés da fixação e projeção desse aqui. Da TV Cosméticos. Com cheiro de princesa. Dá vontade de ir lá no estoque da TV Cosméticos e comprar todos para eu guardar. Enfim, gente. Tem muitos. Tem inspirado no Flor de Cerejeira. Tem o Sensual Explosion. Maravilhoso. Inspirado no Lanterdy. Tem muita variedade de perfume da TV Cosméticos. Olha, Love Chloé. O perfume que eu me casei no religioso. Muita gente confunde, né? Você não casou com Cartier Bezer Volet? Tem na TV Cosméticos. Inspirado no Cartier Bezer Volet. Idêntico. Secret Summer. Eu usei no meu casamento do Civil. Toda oportunidade. É oportunidade para usar um perfume diferente, gente. Normalmente quem usa um perfume no Civil vai usar o mesmo no religioso, né? Eu não. Duas oportunidades. Dois perfumes. Esse aqui, ó. Saindo de linha também. Inspirado no Hypnotic Poison. Esse aqui. Podem chorar. Inspirado no Prada Candy. Não tem mais saída de linha. Não vai voltar. Mas eu tenho. E não vou vender. Enfim, gente. Tem o inverno. Inspirado no Pink Sugar. Que a gente tanto ama. Tem muita variedade no site da TV Cosméticos. E lá no Shopping também. Hoje o ideal é vocês comprarem no Shopping. Porque tá na promoção. Ainda tem as promoções do Shopping, tá? E agora, para dar uma lembrada para vocês também. Todos os perfumes da Formando Nuvens. Que é uma loja que vende somente no Shopping. Não tem site, tá? Gente, eles estão numa mega promoção. Nunca estiveram tão baratos. Vem 120ml. Coisa pra caramba. São extremamente concentrados. Gente, eu sou apaixonada. Colhendo uvas. Ai. Amor da minha vida. Minha seguidora que já usou mais de 10 frascos. Tá certa em usar. Porque é um perfume que todo mundo comenta. Se você tem um colhendo uvas e você me fala. Ai, eu usei. Ninguém nunca comentou. Para. Eu duvido. Sério. Comenta aqui para mim. Eu duvido. Se você tem um colhendo uvas, alguém já comentou. Outra é o chiclete. Uma seguidora me mandou mensagem falando. Luma, eu passei. O meu namorado desceu as escadas falando que o meu cheiro foi lá em cima. E já desceu elogiando. Cara, são perfumes que projetam. Que exalam. Ah, tem coisa mais baratinha no Shopping. Tem. Que não fixa. Que não projeta. Só você vai sentir. Que a pessoa vai ter que te abraçar para sentir. Esses não. Esses aqui projetam. Deixam rastro. O iogurte, por exemplo, é um dos que eu passo e meu esposo logo reconhece. Ah, passou aquele cheirinho de boneca. Que para ele, esse aqui tem cheiro de boneca. Desde quando lançou e eu comprei, ele fala isso. Gente, tem o picolé de maracujá também, que é incrível. De manga é meu favorito queridinho. Meu amor da minha vida. O macarrão Zé é um dos meus favoritos também. Vocês sabem o quanto eu amo esse perfume. Eu nunca consegui cheiro igual. Teve uma seguidora que ela gostou tanto. Que ela comprou acho que cinco de uma vez. E ficou, tipo assim, me perturbando para eu vender o meu também. Por quê? Eles tiraram de linha. Mas depois voltou. Ainda bem que voltou. Sei que ela ficou desesperada. Porque realmente não existe nada igual. Aí ficava me perguntando. Não tem nenhum da Natura, da Boticário importado. O preço que for parecido com macarrons, pelo menos. Não tem, infelizmente. Tem cheiros únicos que a gente não conhece nada parecido. O cachorro do vizinho está latino. Eu vou continuar. Vocês falam que não incomoda. Então, vamos embora. Que hoje eu estou corrida porque as crianças vão para terapia. Tem perfume, gente, que a gente tem que aproveitar. Porque se sair de linha, a gente não consegue nada igual. E aí, quando voltou, ela correu e comprou quatro. Está certíssimo. Agora, nessa promoção, volta a comprar mais cinco. Porque quando tira de linha é fogo. Depois a gente realmente não consegue nada parecido. De chiclete, tem outros parecidos, sim. Colhendo uvas, não tem nada parecido. Macarrons, não tem nada parecido. Pink Lemonade, então, não tem nada parecido mesmo. Limão siciliano, groselha, amora. Não tem nada parecido. Inspirado na bebida Pink Lemonade. Então, gente, tem que aproveitar esses perfumes que não tem nada parecido. Porque depois que tiram de linha e não volta mais, porque tiveram vários da Formando Nuvens que não voltaram. Tinha um lá, salada de fruta, não voltou. Milkshake de chocolate, não voltou. Eles tinham o Citrus, não voltou. Tem um monte de perfumes da Formando Nuvens que eles tiram de linha e não voltam mais. Não criem essa esperança. É uma loja que lança muitas fragrâncias boas, mas tiram de linha muito rápido. Então, amou uma fragrância? Faz igual essas seguidoras. Aproveita, garante um estoque logo. E vocês têm que garantir justamente nessas promoções. Não tem só esses não, tá, gente? Tem a linha banho, tem o torta de morango que todo mundo gosta. Nossa, que meus seguidores vinham sempre falar assim que foi lançado. O torta de morango é muito gostoso. E tem a linha banho. Banho de espuma, que é um dos meus favoritos. Um cheiro de princesa incrível, fora do normal. O banho de chuveiro que é super refrescante. Nossa, no calor ele é sensacional. Realmente dá uma sensação gostosa de quando a gente está debaixo de um chuveiro geladinho. Aquela chuveirada gostosa, aquele banho de milhões. E o banho de chuva que vai numa vibe assabonetada. Cheiro de banho prolongado, sabe? Vai numa vibe 2&2 New York City da Carolina Herrera. Esse aqui. Vai na vibe classic de Jean Paul Tierre, sabe? É um perfume mais classudo. Mas é sabonetado com cheiro de gente extremamente chique e limpa, tá? Mas enfim, gente. Tem muito mais variedade, tá? Dá uma olhada lá na loja do Shopee. Porque estão muito baratos. Estão por 60 e poucos reais. Sério, eu nunca vi barato assim. Ainda mais vindo 120ml. Muita quantidade, tá? E super concentrado. Não adianta vir 120ml e o negócio é água de chuchu. Que a gente tem que dar 50 borrifadas pra sentir. Esses não. Eu garanto que na minha pele, 5 borrifadas projeta de eu receber elogios. Meu esposo sempre elogia. Então, gente. Vale muito a pena vocês irem lá. Hoje que está na promoção. Né? Shopee está na promoção. Aproveita. Corre. Não perde tempo. Sério. Estou dando a dica pra vocês. Parei minha vida aqui. Porque eu estava arrumando as crianças pra gente levar pra terapia. Só pra dar essa dica. Então, por favor. Aproveitem. Acabei de achar o meu picolé de maracujá. Inclusive, eu vou usar esse perfume hoje. É uma delícia. Esse aqui, gente. Eu já recebi elogio do Uber com o de maracujá que eles tinham. Um mousse de maracujá. Mas esse picolé de maracujá é muitíssimo parecido. Só traz umas notas cítricas junto com o maracujá. Que deixou ele mais perfeito ainda. Mas contei pra vocês que eu entrei no Uber. E o Uber falou. Nossa, que cheiro gostoso. Cheiro de fruta. E era o meu perfume. Eu estava no Uber com o Éder. Não estava sozinha. Então, não. Ele não estava me cantando. Gente, então é isso. Não me arrumei. Cachorro está latindo. Mas vou finalizar o vídeo aqui. Porque meu celular descarregou no meio do que eu estava falando. E aí eu tive que subir. Não vou descer de novo. Só pra finalizar o vídeo. Então, é isso. Recebi elogio do Uber e tal. E na hora ele até perguntou o nome do perfume. A loja. Eu tinha acabado de conhecer a loja. Então, não lembrei o nome da loja na hora. Falei o nome errado. Enfim. Ele ficou sem saber qual é. Tadinho. É. Mas vale muito a pena. Dá uma passada no Shopee. Porque a TB Cosméticos está com desconto. E a forma do Nuviz também. Corre pra lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.